Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Exatamente por isso, a gente pode ultrapassar o senhor também, não tem problema não. É por causa do que eu mostro, o senhor está meio agressivo, com raiva do cidadão. Mas eu estou agressivo, mas com certeza, né? A segurança é a mesma do senhor aqui. Eu estou agressivo porque esse cara roubou meu carro. Cidadão, por que você roubou meu carro, cara? Você não trampa não, porra? Não trampa não, você é vagabundo. Ah, é, pode crer. Aqui em frente, ADP, por favor. Pode parar. Ah, porra. Opa, como é que... Como é que eu entro? Polícia? Um atleta. Está pedindo para os dois sair, calma aí. Eu não consigo sair, está trancado aqui a porta. Eu vou pedir um dia que o senhor... O senhor lia o seu carro. Não vou conseguir tirar eles. Eu não consigo sair do carro porque pode estar trancado. Se afasta aí, Cidadão, por favor. Faz um momento pra poder conversar. Cidadão de flango! Calma, eu sou polícia, olha. Tem como tirar essa algembra? Não, parece que eu estou sendo preso. Pode deixar que eu não vou bater nele, não. Pode deixar que eu não vou bater nele, não. O senhor, por favor... Entra aí, ADP, por favor. O cara não comeu dinheiro, do nada, velho. Eu vou fingir que nem foi comigo, tá ligado? O cara não comeu dinheiro, do nada, mano. Como assim, velho? Nem vi o que aconteceu, velho. Sumiu uns 30 mil o dinheiro sujo, velho. Nossa, eu estou vendo que eu vou ser preso, velho. Na real. Caral, o cara pegou uns 30 mil o dinheiro sujo. Isso vai dar muita merda, ID12. Fala que não sou eu, cara. ID, cadê? Tô aí, um da Silva. Ah, não é ID12, tá 249. Deixa eu ver, ID13. ID12, ó. Ah, tá. Não era eu, não. Tranquilo. Ok. Pode aguardar sentado aí, os dois aí, fazendo favor. É, cidadão. Melhor você ficar nessa ponta aí, que se não vai tomar... Pode sentar aí, senhor. Se ficar alterado, não. Tranquilo. Vai, coronel. Vamos pedir pros dois ficar aí dentro aguardando aí. Deixa esse cara perto de mim não, que já tá me dando raiva já, essa cara de dissonso, velho. Seguinte. Se não... É, o senhor aí, como é? Como é o senhor? Tonhão. Tonhão da Silva. Tonhão, é o seguinte. O senhor... O senhor... O senhor confirma o carro que foi roubado. Qual que era o carro que foi roubado? Meu carro era um Monza. A marca. Monza. Modelo ano dele. Não tô lembrado não, hein. Mas é um Monza, ele tem um teto solar. Não é difícil de identificar, não. É um Monza com um teto solar, viu? Tranquilo. É o seguinte. Bate com as características do carro que você não pode olhar nele. Então, a gente vai estar efetuando a prisão da semelhante aqui. Quando for do veículo, ok? O senhor pode ficar tranquilo aí que o seguro já foi acionado. O senhor pode ir até a garagem e o senhor vai retirar o carro novamente, ok? Tá tudo bem, senhor professor. Como é que esse cara mofo na cadeia que ele prenda aí? Como é que... Tá bom. Tem que ser honesto aí, né? E o senhor aqui? Me acompanha, por favor. Vai lá, seu verme. Fala de frente aí que eu quero passar. Mano, eu não tô acreditando até agora, velho. Meu dinheiro do nada, alguém pegou. E eu não sei quem foi, velho. Sumiu meus 30 mil tiros sujos. Vou ter que ir lá pegar agora na garagem nossa... Eu não posso falar com o senhor aqui. O cabelinho verde. É você, youtuber, por acaso? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Quem tá me chamando, mano? Por acaso, é você, o Tonhão? Da Silva? Quem que tá falando? Não dá pra entender, mano? É aquele de vermelho ali embaixo. Ô Tonhão, é você, Tonhão? Sou seu fama. Não sei não, mano. Deve ser, tá ligado? Caraca, é você, mano. Nossa. Mano, o cara acabou de roubar meu carro ali, mano. O cara roubou meu carro e se fodeu. Você dá fuga no Space Fox. Porra, rapaz. A melhor parte dos teus vídeos foi aquela que você deu fuga na meiota. Na Space Fox. Caraca. Não, jamais. Nunca fez isso, policial. Nem ouvi ele. Você é louco, mano. Os policial aí, porra. Você tem a cara... Que você tá igual ao Tonhão da Silva, mano. Youtuber. Não, não sou eu não, tio. Você tá enganado. É você sim, mano. É você sim, é... Caraca, filha da puta. Falou que eu sou eu. Igual que você, Tonhão. Você é muito legal. É, Tonhão, Tonhão. Deve ser gente boa, mano. Acho que nem eu não, mano. Tu já foi preso quantas vezes, mano? Ah, eu nunca fui preso não. Você é um cara honesto, mano. Ah, tranquilo. É que tu tá com o visual igual ao Tonhão, mano. Ah, pode crer. Deve ser o cara lá, então. Pode crer. Ô, cidadão. Não vai aí não, cidadão. Não vai aí não, cidadão. Ô, policial. Sai daqui, mano. Não, mano. O policial falou que ia pra mim vir aqui. Olha aí. Eu que sou o culpado. O policial mandou eu vir aqui pegar meu carro. Eu vou aqui, mano. O policial mandou eu vir aqui. Ele falou que tá aqui na garagem. Não, tá na sua garagem, parceiro. Na minha garagem? Já. Já levou lá na minha casa. Beleza, valeu, velho. Putz, tá bugado pra você? Que pariu, velho. Hoje tem garagem nessa porra aqui agora. Caralho. Eu quase fui preso. Margot o banco e eu. Ai, mas tem policial pra porra. Tá bugado pra você agora, né? Mano, até agora eu não acreditei, cara. Alguém roucou dinheiro de mim que eu não sei da onde, quem foi. Sumiu meu dinheiro. Se liga. Sumiu, mano. Tipo, e aí? Eu não fui preso, mano. Esse cara fica tirando dinheiro sem, tipo, algemar. Viu parado e já revista. Isso aí é meio ruim isso, hein. Assim que algemar o cara e tirar o dinheiro, tá. Até que eu tava gemado, mas eu não era ali a... A pessoa ser revistada, tá ligado? Eu sou a vítima, cara. Ninguém revista vítima, não. Se for roubar, alguém vai tipo, ah, calma aí. Vou te revistar antes de fazer a abordagem. Ninguém faz isso, velho. Então, tá ligado? Mas tá aí, mano. A gente ia lavar o dinheiro e agora? Agora a gente tem que fazer outra coisa. Porque a gente tá pobre ainda, velho. Ah, cara. Na moral. Não, velho. Não, velho. Na moral. Nada a ver, velho. Na moral. Nada a ver. Ah, ainda bem que a gente gravou em sequência, cara. Vem gravar outra coisa. Vamos aqui pegar. O cara falou que tinha entregado aí. Agora a gente tá com a nossa mão. Isso aí, gente. Sem carteira, mano. Sem carteira, tipo. Tá. Agora a gente vai lá naquele lugar de novo e a gente vai ver outra coisa, velho. Pô, você viu que lá? Que o corpo ali deu de ir a 30 mil, hein, velho. Vamos ver outra coisa lá que deve tá dando dinheiro, beleza? Mas esse vídeo aqui é de sábado, né? Esse vídeo vai ser um pouquinho maior pra vocês aí. Esse vídeo vai ser um pouquinho maior. Eu vi nos comentários que vocês não querem que eu faça corte, né? Então esse vídeo vocês não vão ver corte nenhum. Aí vocês vão ver o vídeo todo e vão comentar aí embaixo o que vocês acharam do vídeo, beleza? Se quer desse jeito ou não. Ou se quer cortando o vídeo. É que eu falo que eu vou cortar o vídeo. Vocês querem inteiro. Uma vez eu boto inteiro. Depois vocês falam, ah não, corta algumas partes. Eu não sei, velho. Vocês tem que decidir a parada aí, velho. Vamos dar uma volta aqui. E aqui em cima. Esse vídeo não vai ter corte, hein. Vai ter algumas partes que eu não vou falar, mas mesmo assim eu vou deixar. Posso até botar uma musiquinha de fundo só pra não ficar muito chato. Tá, a gente vai lá e vai trocar o emprego ilegal, mano. Mano, servidor tá lotadácio, mano. Deixa eu apertar Z aqui. Ó. Isso aí é o todo mundo que tá no servidor. Você tá a ideia. Tá, esse carrinho aqui não é de player. Aqui o player tem um negócio na cabeça, numeração, cara. Eu não gosto disso. Até menos por causa dos policiais, cara. Você pode estar escondidinho, mas o policial ver o numerozinho na sua cabeça, ele vai te achar, tá ligado? Não vai... Só por causa do numerozinho, velho. Então isso, acho que se tirar o número, seria mais legal. Mas... O culpado muito também é o player, cara. O player faz muita anti-RP, né. Então isso aí acaba ajudando o Admin pra tá banindo. Então vamos aqui trancar o carro, meu amigo. Trancar. Beleza, agora vamos lá em cima. Vai, mano. Sobe aí, tio. Tá... Tá com fome? Ah, tá com sede. É por isso, mano. Tá com fome não, cara. Tá com sede. Vou tomar uma limonada aqui. Tomar mais um pra... Pra dar aquela parada. Eu tô ligado que... Vocês gostam de comer e ver o vídeo, né. Escreve aí quem tá tomando uma limonada aí. Vai, vai. Vai que tem alguém tomando limonada também na mesma hora. Sei lá, né. Tá, a gente tem que ir aqui em cima aqui, cara. Aqui em cima. Entregar... Outro emprego legal, que é uma fácil ideia qual vai ser. A gente já fez de corpo. E aqui agora vai ser... Cadê? Corpos. Falsificador de RG, mano. Falsificador de RG, mano. Falsificador de RG. Tem o Hacker, que eu acho que eu não fiz nessa segunda temporada aí no Hacker. Traficante de Arma também não fiz. Mas eu acho que traficante de arma tem que ter casa, velho. Tem que ver isso depois. Vendedor de peixes ilegais. Eu fiz de tartaruga, né. De peixe eu não fiz. Os traficante ali... Caçador de recompensa é outro, mas a gente vai ter que ter arma pra fazer, tá ligado. Provavelmente a gente vai ter que matar, algo do tipo. Então vamos fazer de falsificador de RG nesse vídeo. Beleza. A gente vem aqui e cancela essa missão que já tá. Porque senão duva. Falsificador de RG. Vamos ver o que a gente tem que fazer, cara. É lógico que a gente vai ter que fazer. Falsificar a porra da RG, né. Que bicho é burro, Leandro. Aí... Depois que a gente vai fazer com... Aparador de RG. É vender para alguém. Seria legal vender pra player, né. Mas tem que ligar porque é com NPC. E aí, mano. Caralho. Sobe aí, velho. Obtenha cartões de crédito de hackers. Converta-os para cartões falsos. Veja o mapa e os entregue. Eita porra. Aí sim. Então vamos destrancar aqui, velho. Destrancar aí, deixa eu só entrar. Vamos dar um verificado no mapa. A gente tem que entregar, tá ligado. Obtenha cartões de crédito de hackers. Onde a gente vai obter cartão de crédito? A gente tem que ter cartão de crédito de hackers. Vamos ter que procurar um por um aqui, cara. O campo de cocaína, casa. Caçador de recompensa. Olha. Tem que matar alguém lá, viu. É... Contrabando de peixe. Cadê, mano? Destino. Aqui é o destino. A gente tem que ter cartão. A gente tem que fazer o da RG, cara. Emprego... Falsificação... Aqui, ó. Falsificação de RG aqui. Mas a gente antes tem que pegar... Cartão, cara. Cartão hacker. Cartão de hacker. Aqui, vamos ver. Ali a gente vai... Aqui, ó. Hacker. Então a gente tem que ir aqui primeiro. Pegar o cartão. Tá ali, né. Obter cartão de hacker. E depois tem que converter para... Para RG. Então vamos embora lá. Viu. Isso aí é bem mais complexo. Tem que pegar uma coisa, fazer outra. E depois entregar. Isso é bom. Então vocês já vão ver como é que faz, cara. Ele já tá com 16 minutos de vídeo. Vou tentar manter aqueles 30 minutos que eu comprometi para vocês, né. Acho que no último sábado eu não fiz isso. E se você tá aqui de paraquedas... E tá assim, porra, mas você tá com outro carro, outra coisa, mano. É, o servidor lá, eu tô gravando na quinta e o servidor tá vazio. Então pra não ficar sem vídeo, eu tô postando pra vocês aí, beleza? E a média de views tá boa, cara. Se ficar mantendo assim, tá ótimo. 4.000, 5.000 views por vídeo, velho. Médio de 800 likes. Um canal tamanho do meu assim, tá bom, cara. Tá maneirinho. Eu não quero é que o pessoal fique enjoar, tá ligado? Aí eu vou ficar mais ou menos uma semana lá ainda fazendo... Um trampo lá de... Roubar carro. Aí eu vou mudar, velho. Eu vou, tipo, fazer uma listinha no... No Instagram. Me adiciona aí já no Instagram, se vocês não tem eu ainda. Ó, aqui a gente vai pegar o hackear. Vou hackear aqui. Se você não tem... No Instagram, só você adicionar aí. Que eu vou lá... Aí lá eu vou tá perguntando, cara. Tipo... O que que eu posso tá perguntando lá é... Qual emprego eu tenho que fazer agora pra vocês, tá ligado? Qual tipo de roleplay? Essas coisas assim. Qual carro comprar? Fica melhor perguntar. Fica melhor perguntar no Instagram. Que eu gosto de gravar de vídeo em sequência. Uns cinco vídeos, tá ligado? Três. Então... Fica melhor pra mim. Tipo, pra ter vídeo quase todos os dias. Só no domingo. Eu vou ver ainda se eu vou continuar postando no domingo, cara. Domingo deu bastante view. Tipo, uns quatro mil view, cara. Em cinco horas, tá ligado? Tô ligado, domingo. Mas que domingo eu tava querendo postar jogo diferente pra vocês. Mas vocês também não gostam de ver, né? Pessoal, eu gosto de ver porra de roleplay. Mas tá tranquilo. Vou postar aí. Se eu conseguir gravar muito vídeo aqui em sequência... Aí eu posto no domingo pra vocês. Tá tranquilo. Agora se eu tiver um pouco apertado, eu não posto. Aí eu posto na segunda. Aí eu posto outros jogos pra vocês. E provavelmente no domingo, quando eu postar, vai ser às seis da tarde. Da noite, né? Seis da noite. Vamos ver aqui quantos cartão de crédito. A gente já pegou vinte e quatro cartão, mano. Como é pra mostrar... Não. Vou pegar, vou pegar. Fuck you. Eu não sei por quanto a gente vai pegar. Ah, não. A gente não pode pegar muito. Porque senão a gente vai ficar cheio. Aí pra processar pra ele virar o RG. Vai... Eu vou ter que tá jogando fora, velho. Então... Eu não sei se é um pra um, tá ligado? Ele tira um cartão e coloca outro RG. Ou se vai usar dois cartão rack pra fazer um RG. Tá ligado? Eu não sei. Então... Bora lá. Bora. Cadê? Cadê? Eu tinha marcado aqui, né? Isso. Falsificar RG. Caralho. Isso aqui tem que dar dinheiro pra nós, hein? Dá o trampinho. A gente tem que pegar a parada. Depois falsificar. Mas eu ainda acho que o de corpo ali tem que dar mais dinheiro mesmo, velho. Eu acho. Porque posso tá com o cadáver, né? E o cara ainda roubou. Nossa, cara. O cara ainda desgramado. Você viu, velho? Isso vai ter volta, hein? Isso vai ter volta, hein? O cara é malandro, tá ligado? O cara rouba aí no meio da rua. A gente vai pegar esse cara ainda. Se eu não vir ali, eu acho que a gente pode andar de pistola, cara. Eu acho que pistola a gente pode andar, né? Eu vou tá perguntando o policial já que eu não fui preso ainda. Perguntava pro policial, posso andar de pistola? Como é que é o negócio em contraporte? A gente vai fazer isso ainda. Mas eu ainda tô puto com outro policial lá que arrancou meu dinheiro, velho. O cara arrancou meu dinheiro na cara dura. Tem que ver se ele vai ficar com dinheiro pra ele, né, velho? Esse policial é meio... Tem outros que é meio safadinho, velho. Esse cara gosta. A gente vai tá processando aqui. Processando, ó. Ela tá falsificando o RG aqui nessa casa, aqui. Acho que os manos não vão roubar meu carro, não, velho. Sou mano de quebrado, tio. Se você botar a mão aí, eu te meto uma porrada. Aí, ó, falsificando. Ah, é um cartão de crédito pra um RG, então. A gente podia ter pego mais lá. É um pra um, ó. Então, meio que substitui, tá ligado? Tá tranquilo, tá tranquilo, vamos ver. Se der bastante dinheiro, né? A gente já tem uma entrega programada ali pra 4 RG. Deixa eu ver aqui. Inventário. 21. Dinheiro sujo tem 28. RG tem 7. 7 RG. Hum, roubo acabou. Ah, eu falei que nem ia ter corte, né? Mas eu vou ter que dar um cortezinho aqui nesse pró de processar que é chato. E aí, terminando aqui de processar, tio. Terminando aqui de fazer uma carteirinha falsa aí, um RG. Agora a gente vai tá lá entregando. Tá entregando esses RG aí pro pessoal. Provavelmente esse pessoal que tá de RG falsa aí é pra... Pra entrar no cinema, pra entrar... Pra fazer uma... Entrar na festinha. Tá ligado? Comprar uma bireta. Fala que é maior de idade, mas tem 12 anos, tá ligado? Ah, caralho. Agora que eu reparei uma coisa, olha lá em cima. A gente tá na sexta-feira, 15 de 2013. A gente tá vivendo em 2013, cara, aqui no servidor. Mano, eu não quero nenhuma polícia na minha reta. Olha esses caras barbeiros da porra. O que a gente tem que passar por sempre dentro da cidade, mano? Essas coisas. Essa polícia vê, mas não vai parar. Eu tenho certeza, cara. Aí é azar demais, né? Você pega dinheiro sujo. Depois do nada do cara calma seu carro. Aí do nada você tá fazendo tampo e a polícia te pega em sequência. Aí... Tá pra lascar. Ô porra, calma aí, mano. Não sei que o sinal tá fechado pra mim, mas... Você tá vivendo rápido, caralho. A gente tá a 800 metros ali. 800 metros, bicho. Tem um Faustão que comenta nos meus vídeos aí, cara. Que bicho chato, mano. E fala, eita fera, esse cabelo aí, mano. Repara aí no comentário do Faustão aí, você vai ver. Você vai ver. Agora eu tô falando, ele não vai comentar. Não, não fala que é a polícia não, tio. Foda-se, é polícia não. Não tô dando o carro mais. O carro não é meu. Aí, mano. É aqui dentro, hein. É aqui que a gente tem que entregar aqui. Dentro daquela salinha ali. Ih, não. A salinha não é? Não, é lá em cima. A gente tem que subir. Pô, esse cara é afogado, mano. Vou ter que cobrar mais, hein. Olha só onde a gente tá indo já, velho. Ah, 2 mil, mano. Ah, não. 2 mil eu não vou nem continuar, cara. Aquele corpo lá tava me dando mais, velho. Mas na real, hein. Eu ia fazer isso aqui pra ganhar um money, mas eu acho que eu vou tá acabando o vídeo, velho. Pô, aquele corpo lá tava me dando dinheiro pra caramba, velho. Olha isso. 2 mil. Você pega o cara de 2 mil. Nada disso. Vou deixar esse dinheiro aí, mas eu não vou fazer mais, não. Cadê a RG? Lixo. 24. Ah, qual é, mano? Eu, então, é isso aí, pessoal. Eu ia fazer isso aqui, mas, pô, ganhar 2 mil conto, mano, pra fazer RG, velho. Aí tá de ação, né. Tô ligado que RG não é tão caro pra fazer na vida real, né. Mas... Eu falei que ia mostrar pra vocês como é que faz, né. Então eu fiz aí. Já teve uma açãozinha no início. E agora, no finalzinho, eu mostrei pra vocês como é que faz a RG, tranquilo? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo ficou um pouquinho grande, já que vocês pedem aí, né, no sábado. Então, deixa o like aí, explode o like. E até o próximo vídeo. Valeu! Falou!